Bom dia pra vocês, aqui em casa choveu um monte, e aqui como é que tá o movimento? Aqui tá sinistro, e aqui ó, olha como é que tá a situação aqui, choveu pra cacete E aqui tá a ossa, tudo molhado, olha como é que tá aí, choveu pra caralho Ó, vocês tão vendo? Aqui tá bonito, o céu tá limpo, opa, esqueci de apagar a luz ali Tinha uns caramujos aqui, grandes, olha agora aqui ó, sumiu uns caramujos grandes aqui Tinha um bocado aqui, sumiu, foi tudo embora Tem só uns pequenininhos, e alguns morreram, ficou só as conchas Olha as conchas aí, vocês podem ver, tamanho da concha Tem outra concha aqui também, ó Os caramujos morrem, né, e fica a concha, vocês verem Tudo molhado, molhado pra caramba, é desse jeito Aí aqui tá um pezinho de, um pé de machista que eu plantei, né Tá aí em fase de crescimento ainda E é isso aí, olha o tamanho dele que tá Tem um matinho ali pra crescer ainda, né Tem esse aqui que é um pé de, pé de, pé de pigmento de cheiro, né Aí tem esse gatinho aqui, ó Aí tem um monte de, de esterco ali, né Que é misturado com terra preta Aí eu vou, eu vou usar eles pra, pra colocar na planta, né Que dizem que é bom o carvão Carvão, terra preta, é o que for É isso aí, galera Vou encerrar meu vídeo aqui, né Que eu vou ter que jogar uma água aqui na moto A moto tá suja E eu vou ter que lavar ela agora E ela tá muito sujinha E agora eu vou ter que lavar ela É, lavar ela bem lavadinha Porque tá só o pó da rabiola É isso aí, eu vou encerrar meu vídeo aqui Falou e tchau 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 Tchau